Essa foi a terceira ou a quarta? Essa foi a... Só? Acho que foi só isso mesmo Essa foi a terceira? É Certeza? Acho que era a quarta também Acho que foi a quarta Não tenho certeza também não Eita, virou... Ah, não tinha ninguém Ah, eu tava vindo Mas eu cheguei junto com o cara Na cima não deu pra tirar Nossa, eu tava indo Ele tava perto, fiado Eu tentei dividir, eu tava vindo de trás É, quando for a cinco, né Ela bate na parede e vai dar primeiro pulo Você já tem que estar andando com o carro pra pular, só sete Se não o cara chegar antes mesmo É difícil essa bola, velho Vira Boa Boa Boa, respondeu rápido Isso aí Os caras estavam muito mal posicionados Os dois no meio do campo, velho Olha lá Nossa, é mesmo Só vamo É tu hein, Katakan Nice! Foi cagado isso acontecer, mas tá valendo Mas foi muito bom essa Ela ia voltar no meio certinho pra eles Exatamente Ah O cara achou o portão Eita, errou Errou Me explodiu Eita, a bola tá caindo em mim Não foi Não foi É, baralho Nossa, errei feio Meu Deus Entendi Mas a intenção foi ótima Controle de bola Controle de bola Põe a bola no chão Nossa Foi boa Foi boa Não, eu não bati na bola, cara Deu um toquinho Ele errou, boa São os três aqui Não, eu to aqui atrás Não, eu digo os três dele Ah, tá Foi mal, Listo Não, relaxa Ah, eu to sem boost Tentei deixar aqui pelo menos Pode deixar Pode deixar? Foi mal, cara Já tava no movimento Não Eu achei que alguém desviou uma batana Não foi Boa 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 Fiquei, fiquei Ah, não Não Virei pro lado errado Ah, Catacan Me tirou da jogada Boa 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 É não, foi quase É minha Ah, nossa, pelo menos eu deviei Não, não, não Boa Qual é que é atacando? Eu atirei do jeito que deu Será que tinha levantado na reta do cara? Pode ir Nossa, o cara me bateu Não, o cara me bateu, bateu na bola E quase foi mó golaço Você vê igual um doente na minha tela Quase foi mó golaço Ah, peguei Lá no cu Bora, golzinho agora, time Boa Ih, boa Ta reto Bate nele Errei É tua catacan Meu Deus Nossa, ele errou Boa Boa Team Linda Linda, linda Chegou salvando Ei, eu sou muito lixo mesmo Primeiro overtime da noite, beau essa ba... eu to aqui respirando mal até eles vão pular em tá até difícil de falar meu deus, ainda bem que erraram os dois pois é mano, ainda bem, porque eu ia tomar de qualquer jeito minha, minha, minha fiquei ah, essa bola não podia ter sido pior do jeito que ela saiu velho não listo game você ta no gol, eu to aqui velho não, porque eu ia atirar eu ia atirar e brincando que você jogou pro alto minha ah ih fudeu ta indo no gol ah não, ta não, tava longe, mas agora talvez ah, erraram, erraram, erraram ta no gol boa nossa, achei que ia sobrar indo pra ai boa errou boa, boa, boa nossa exatamente, cara te tirou oh caralho errei feio boa é tua listongamer, boa boa o catacan voltou nossa, o cara errou pode ir vou tentar cruzar vou tentar cruzar ele vai bater merda explodiu um maluco to voltando pro gol ai foi mal ai foi mal eu vim caindo golaço vinda boa listongamer ai eu vi vantagem cuzão que partida porra essa partida tava me deixando tenso mano isso que eu amo nossa mãe é muito tenso caralho que golaço nem o meu headset o cara só quitou é, o melhor que ele tem pra fazer mesmo hum hahaha hahaha